Olá pessoal, olha eu aqui de novo e dessa vez para fazer mais uma maquiagem de doll A make de hoje é essa daqui, eu postei foto dela no Instagram, eu tava sem peruca, tava só com a maquiagem mesmo E muita gente me pediu o tutorial, então né, está aí, vamos fazer Eu espero que vocês gostem, é uma maquiagem super fácil, então vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto